fala rapaziada tranquilidade beleza canal carioca 021 gargues vem trazendo mais um vídeo pra vocês bem esse é o meu sandero 1.0 16 ano 2013 esse é o meu carrinho do dia a dia eu falei pra vocês já mostrei o vídeo pra vocês tem esse monzazinho né e tem esse sandero esse monz aqui é meu meu rock e esse sandero aqui é meu carro do meu guerreiro de uso diário e o que que acontece eu já estou com esse carro tem em média uns três anos carro nunca me deu dor de cabeça porém vou mostrar pra vocês aqui bem rapaziada o que está acontecendo com esse carro esse carro eu tava a 120 km por hora e do nada escuta um barulho de correia pois bem é o carro em se desliga e acende essa luzinha aqui ó essas daqui são as normais o carro acendeu essa luzinha aqui ó essa aqui do lado dessa central aqui e no caso a gente dando partida no carro o carro em si aqui tá fazendo um barulho que a princípio vem do cabeçote ó carro não pega entendeu então não vou nem forçar então rapaziada grande verdade deu ruim deu ruim na na viatura e eu vou chorar então isso aí é um vídeo rápido que vou ter que abrir o cabeçote e me ferrar no dinheiro comprar peça comprar mão de obra porque esse aqui até arrancar fora eu arranco rapaziada o cabeçote acho que deu ruim no cabeçote dele abre o motor aqui pra vocês verem bem para completar o cabo que abre o capô só notícia ruim então não vou conseguir abrir o cabo para poder mostrar para vocês acabou de rebentar o cabo então é isso aí rapaziada tô só mostrando aqui pra vocês que o carro não tá funcionando então eu vou chorar no mecânico valeu rapaziada agradeço a todos aí inscreva-se deixe seu like é muito importante